Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério, pensando aí na prova de domingo, prova de PEI em Guarulhos. O pessoal estava pedindo para algumas pessoas, né? Ah, faz a resolução de matemática. Então, vou resolver matemática da prova de professor de educação básica da semana passada, de Guarulhos. Até para você ter uma noção de como que pode cair as questões de matemática da UNESP na prova de PEI no próximo domingo, que eu vou participar também. Se você quiser baixar a prova de professor de educação básica da semana passada, na descrição do vídeo tem um link que vai para a página de provas. Você vai ter uma lista na última lá da prova de Guarulhos, tá bom? Tem a prova e o gabarito junto. Vamos responder 10 questões de matemática da UNESP. Primeira questão, em uma caixa há 18 figuras geométricas feitas em papel cartão. Desse total, 5 nonos são de cor amarela e as demais da cor azul. Sabendo que 2 quintos das figuras de cor amarela e 1 quarto das figuras de cor azul possuem a forma de triângulos, Então, a relação entre o número total de figuras da caixa e as figuras na forma de triângulo correspondem a... Aqui eu aconselho resolver por partes. Você tem um total de 18 figuras geométricas. Cor amarela são 5 nonos. Então, vamos lá. 5 nonos de 18 é o quê? Como é que faz isso? Você pega o 18, divide por 9, vai dar 2 e multiplica por 5. Multiplica pelo de cima das 10 aqui. 5 nonos de 18 é 10. Então, você tem 10 figuras geométricas da cor amarela. A, M. Aqui, A, M. E as demais da cor azul. Então, azul, 8. 8 azul. Sabendo que 2 quintos das figuras de cor amarela... Sabendo que 2 quintos das figuras de cor amarela e 1 quarto da azul possuem a forma de triângulos... Espera aí. 2 quintos da figura amarela. Mesma coisa. Pega o 10, divide por 5, vai dar 2. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, 2 quintos é 4. 1 quarto da cor azul. Só pegar o 8 e dividir por 4. Vai dar 2. E aí, qual que é o comando da questão? A relação entre o número total de figuras e as figuras na forma de triângulos... Correspondem a... Então, qual que é a relação? As figuras em forma de triângulos são 6. 6. O total? 18. Aí, você vai simplificar. Divide por 6 aqui, ó. Dá 1. Divide por 6 embaixo. Dá 3. Resposta é a de 1 terço. Próxima questão. Uma professora dispõe 650 folhas de papel sulfite, sendo 340 delas da cor azul e as demais da cor verde. Vamos já aqui separar as coisas, né? 620 é o total, menos 340. Você sabe que 340 é azul. Quantos que são verdes? Só fazer aqui a conta, né? 280 verde. Então, aqui. 34 e 280. Essa professora irá separar essas folhas em bloquinhos. Todos com o mesmo número de folhas. E na maior quantidade possível, de modo que não sobe folha alguma. Sabendo que cada bloquinho só poderá ter folhas de uma só cor. O maior número de bloquinhos que poderão ser feitos é... O comando aqui da questão é um MDC. Eu vi um professor respondendo no YouTube e disse que cabe recurso nessa questão. Não consegui entender aqui qual que é o erro, mas... Enfim. Como que eu respondi? E... É assim. É uma questão clássica aí de MDC. E que é MDC. Máximo divisor comum. Quando a VUNESP vem com esse... Com isso aqui, ó. O maior número possível, né? O maior número possível de bloquinhos. Então, quer dizer que é máximo divisor comum. Se fosse o mínimo, seria diferente, né? Não seria o menor, mas seria assim. É... O mínimo é sempre quando... É... Um sino toca a cada três horas. O outro toca a cada duas horas. Quando que esses sinos vão tocar juntos? Aí é mínimo. Múltiplo comum. Então, vamos lá. Máximo divisor comum. Aqui, você pega e coloca o pauzinho aqui do lado. E vai dividindo. Aqui, você pode ir aos poucos, ó. Dois. Aqui vai dar quanto? Cento e setenta. Aqui vai dar cento e quarenta, né? Vinte e oito. Você pode ir por dois de novo aqui. Aqui vai dar... Você pode ir por dois de novo aqui. Aqui vai dar setenta... Oitenta... Oitenta e cinco, né? Oitenta e cinco... E aqui vai dar setenta. Aí, aqui... Vamos ter que dividir por... Cinco, né? Oitenta e cinco por cinco... Vai dar dezessete. Setenta por cinco vai dar catorze. E aqui parou. Não tem como... É... Dividir mais. O máximo divisor comum é assim. O... Isso aqui tem que estar dividindo os dois ao mesmo tempo. Certo? Por exemplo, aqui, ó... Ah! Dois dividem os setenta. Mas não dividem os oitenta e cinco. Isso vale no mínimo múltiplo comum. No máximo divisor comum. Isso aqui tem que estar dividindo os dois ao mesmo tempo. E aí, o que sobrar... Aqui, ó... Ah! Não tem mais como dividir os dois ao mesmo tempo. Você soma o que sobrar. Tá? Na VUNESP, é assim que se responde o máximo divisor comum, tá? E aqui vai dar trinta e um. Sempre assim. Letra B é o gabarito. Próxima questão. Essa questão aqui... É... Não é que eu errei. Eu acho que eu... Quer dizer, eu acertei porque eu fiz o cálculo. Só que na hora de passar no canhoto do gabarito lá na VUNESP, eu devo ter passado errado. Não é possível que eu errei essa questão porque é muito fácil. Uma escola oferece quatro cursos extracurriculares. Xadrez, teatro, dança e artesanato. Esses cursos juntos tiveram cento e cinquenta participantes. Sendo que cada aluno participou de apenas um dos cursos oferecidos. O gráfico mostra informações sobre a porcentagem dos alunos em cada curso. Ao total de alunos participantes. Então você tem aqui já algumas porcentagens que a gente já pode ir diminuindo. Olha só. Quarenta por cento de cento e cinquenta. Você pega... Já respondi aqui no canal algumas vezes. Você pega o cento e cinquenta. Multiplica. Quarenta. E divide por cem. Aqui dá sessenta. Vinte por cento de cento e cinquenta de cabeça você faz, né? Se o quarenta é sessenta, o vinte só pode ser trinta. Então aqui você já diminui noventa. O que vai sobrar aqui? Vai sobrar sessenta. Beleza. Sabendo que o número de participantes do curso de teatro foi o triplo do número de participantes do curso de xadrez. Então a diferença entre o número de participantes do curso de dança e do curso de xadrez foi de... Então tá. A gente precisa descobrir agora o xadrez e o teatro. Bom, se fosse dividido igualmente, trinta pra cada lado. Certo? O número é três vezes maior, né? A diferença entre um e outro é de três. Então a gente pode, já aqui, diminuindo, por exemplo, dez aqui e aumentando dez pra cá. Não dá. Vamos diminuir mais dez. Dez aqui e cinquenta pra cá. Já deu cinco de diferença. Aqui é o dobro. Aqui dá cinco. Então vai ficar entre um e outro aqui. Eu vou pôr quinze, né? E aqui quarenta e cinco. A soma aqui tem que dar sessenta, tá? Então aqui dá a diferença de três. Quinze e quarenta e cinco. Quinze é o xadrez. Quarenta e cinco é o teatro. A diferença entre o número de participantes do curso de dança. Dança é sessenta. Menos. O curso de xadrez é igual a quarenta e cinco. Que é a barata letra E. A não ser que eu tenha, né, gente, confundido aqui o comando da questão, né? Eu fiquei com aquele negócio de teatro na cabeça. Pode ser que eu tenha tirado o quarenta e cinco de quinze. Aí eu errei mesmo. Pode ter sido isso. Próxima questão. Em determinado dia, uma lanchonete vendeu entre pão, de queijo e coxinha um total de cinquenta e quatro unidades. Se a razão do número de unidades vendidas de coxinha para o número de unidades vendidas de pão foi de quatro para cinco, o número de unidades vendidas de pão de queijo foi de... Então aqui, o cinquenta e quatro é o total, né? E a razão é o quê? Quatro por cinco. A razão de quem? Do número de coxinhas para o número de queijo. Então, a coxinha vem na frente. Então quer dizer que a coxinha é quatro. Que é o número de coxinha pelo número de queijo. O número de queijo é o pão de queijo, é cinco. O que isso significa? Significa o seguinte. Cai muito a questão da Vunesp assim. Eu já respondi aqui no canal várias. Para cada quatro coxinhas vendidas, são vendidas também cinco pães de queijo. São vendidos cinco pãos de queijo. Então sabendo disso, fica muito fácil. Você pode, de maneira direta, como que eu fiz na prova? Eu somei aqui, deu nove, certo? Deu nove a soma aqui. Você divide cinquenta e quatro por nove. Vai dar seis. Aí você multiplica. Seis por quatro dá vinte e quatro. Seis por cinco dá trinta. O que é isso aqui? Vinte e quatro coxinhas e trinta pão de queijo. Então letra A é o gabarito. Se você não sabe, você poderia responder assim também. Fazendo a tabelinha até chegar na resposta. Tem que dar cinquenta e quatro a soma. Aqui a soma dá nove. Ah, vamos dobrar então. Se sair oito pão de queijo, vai sair dez. Ao contrário, se sair oito coxinhas, vai sair dez pão de queijo. Aqui vai dar dezoito. Aí só vai subindo. Doze e quinze. Vinte e sete. Dezesseis e vinte. Vai ser igual a trinta e seis. Vinte e vinte e cinco. É igual a quarenta e cinco. E finalmente vinte e quatro. Aumentando sempre de quatro e quatro. Aqui sempre de cinco e cinco. Trinta é igual a cinquenta e quatro. Aí você vai saber que o trinta é o pão de queijo. Próxima questão. Quatro máquinas de mesma eficiência, trabalhando sem interrupções, fabricam um lote de peças em doze dias. Então você tem aqui quatro máquinas. Em doze dias elas fazem aí um lote de peças. Se apenas três dessas máquinas estiverem trabalhando. Então aqui três máquinas estiverem trabalhando sem interrupções no número de dias necessários. Para que elas fabricam o mesmo lote de peças. É então aqui é o seguinte. A questão classiquíssima. De regra de três simples. Aí a gente tem que analisar o que? Aqui não tem macete, né? É analisar mesmo. Olha, quatro máquinas levaram doze dias para fazer o serviço. Três máquinas vão levar mais dias ou menos dias? Mais dias. Então aqui, quando você baixa o número de máquinas, você aumenta o número de dias. Isto é uma regra de três inversamente proporcional. Então não adianta você multiplicar por cruz. Porque não é uma relação direta. Você vai ter que multiplicar reto. Você multiplica reto. Doze. Quando é inverso, você tem que multiplicar reto. Doze vezes quatro é igual a quarenta e oito. Quarenta e oito você divide por três. Vai ser igual a dezesseis. Gabarito, letra D. Dezesseis dias. Próxima questão. A tabela apresenta algumas informações sobre a massa corporal de quatro alunas. E aqui você tem a tabela com as quatro alunas. É Ana, Beth, Carol e Denise. Ao analisar as massas corporais dessas alunas, a professora percebeu que a massa corporal de Carol correspondia a dois terços da soma das massas corporais de Ana e Beth. E que a massa corporal de Denise era oito quilos a menos do que a de Carol. A massa corporal de Beth era igual a... Então, a massa corporal da Denise é oito menos que Carol. Então, quer dizer, sessenta e oito mais oito. Então, a massa corporal da Carol é setenta e seis. Concorda que é oito a mais? Então, setenta e seis a massa corporal da Carol. E aí, para descobrir a massa corporal da Beth, vai ficar fácil. Por quê? Porque a massa corporal da Beth, que seria o quê? A soma de Ana e Beth, que corresponde a dois terços do que é da Carol. Então, assim, é o seguinte. Ana, cinquenta e quatro. Mais a Beth aqui vai dar um valor que é três terços. Três terços de setenta e seis. Por quê? Setenta e seis é dois terços da soma da Ana e da Beth. Então, aí a gente pode conseguir achar a resposta. Se isso aqui são dois terços, quanto que é três terços? Se dois terços é setenta e seis, um terço, se dividir por dois aqui, um terço vai ser trinta e oito. Quanto que é três terços? Três terços vai ser igual a vinte e quatro. Nove, cento e quatorze. Cento e quatorze é a soma total de Ana e Beth. Quer saber qual que é o valor da Beth? Você pega, tira os cinquenta e quatro da Ana, zero, zero, onze, seis, sessenta. Então, a massa corporal da Beth é igual a sessenta. A letra A é o gabarito. Foi assim que eu encontrei a resposta, tá, gente? Próxima questão. Uma criança tem duas cartelas diferentes de adesivos A e B, que juntas possuem cinquenta e seis adesivos. Se o número de adesivos da cartela A, três terços, é igual ao número de adesivos da cartela B, então, o número de adesivos da cartela A é... Então, a criança tem duas cartelas adesivas diferentes, A e B. A mais B é igual a cinquenta e seis. Se o número de adesivos da cartela A aqui é igual a três quartos da B, tá? Tá em posição errada aqui, tá? É igual a três quartos da B. Então, o número de cartela A é o quê? Então, tá. Três quartos da B. A gente pode fazer o quê? Se fosse dividir igualzinho, eu sempre faço assim pra facilitar, né? Aqui, dois, sobra um, seis, vinte e oito. Então, se fosse igualzinho, seria vinte e oito. Baixa aqui, vai ter que dar três quartos um do outro aqui, né? Então, aqui você põe vinte e seis, trinta. Três quartos de trinta. Não dá, não dá pra dividir o trinta por quatro. Então, vamos aqui, vinte e quatro e trinta e dois. Agora, trinta e dois, já dá pra dividir por quatro, né? Trinta e dois, dividir por quatro, vai dar oito. Oito vezes três, né? Porque é três quartos, dá vinte e quatro. Então, né? O número de adesivos da cartela A é vinte e quatro, a letra C. Próxima questão. A tabela apresenta algumas informações sobre as notas obtidas por um aluno em três das quatro provas de matemáticas que são feitas no trimestre. Então, você tem aqui a tabela da prova e a nota do lado. Sabendo que a média trimestral é sete, o valor da nota que o aluno irá precisar obter na quarta prova, para atingir essa média é... Então, aqui a média total vai ser sete. Como é que funciona a média aritmética? Você soma todos os valores, divide pelas entradas, no caso, e você tem a média. Por exemplo, aqui, você tem quatro entradas. Você tem que somar os quatro valores e dividir por quatro. Então, você faz o inverso. Você não tem aqui o valor quatro, mas você sabe que a média final é sete. Então, você faz sete vezes quatro. Vai ser igual a quanto? Vinte e oito. Vinte e oito. Então, assim, a soma disso tudo aqui tem que dar vinte e oito. Aí você quer descobrir quanto que falta aqui. Você pode fazer assim. Primeiro, você soma, mas é mais fácil, né? Primeiro, você soma esses valores aqui. Seis vírgula cinco, mais cinco vírgula setenta e cinco, mais oito. Vou pegar a calculadora aqui para ganhar tempo. Mas, claro, que na prova você não vai usar uma calculadora, tá bom? Seis vírgula setenta e cinco, mais oito, é igual a vinte vírgula vinte e cinco. Tem que dar vinte e oito. Aí você pega vinte e oito menos vinte vírgula vinte e cinco. Cinco, sete, cinco, sete. Sete vírgula setenta e cinco. Vai poder dar vinte e oito. Então, a letra E é o gabarito. Sete vírgula setenta e cinco. Próxima questão. Um terreno retangular ABCD foi dividido em três lotes. Um, dois e três, conforme mostra a figura, cujas medidas estão em metros. Então, aqui você tem as medidas. Se o lote A é quadrado e a área é duzentos metros, o perímetro do lote três é... Então, qual que é o lote três? É esse aqui, né? A gente pega aqui primeiramente para descobrir o perímetro. Vamos separar o lote três de lado aqui, ó. Ah, esse é o lote três. Ele que é o perímetro. O perímetro é o quê? É a soma dos lados. Então, aqui embaixo você tem essa linha aqui, ó. Mostrando aqui. É trinta, certo? O lote dois é quadrado. Ou seja, todos os lados são iguais. Então, você sabe que o lote dois tem trinta de altura. Então, ele tem dez de base. Então, dez é trinta. Menos dez dá vinte. Aqui embaixo tem vinte. Aqui, a altura desse lado aqui, desse pedaço aqui, é vinte, né? Tá aqui desse lado, ó. Vinte. Você já tem mais vinte. Aí você tem esse pedacinho aqui e esse pedacinho aqui. Se você puxar esse aqui pra cima, ó. Você puxa esse aqui pra cima. Ou puxa esse aqui até aqui. Vai dar vinte, né? Que é o valor aqui. Então, essa parte aqui vai dar vinte. Aí sobrou esse pedacinho aqui e esse outro pedacinho aqui. Se você puxa pra cá, ó. Vai dar vinte. Que é o vinte daqui, ó. Então, aqui é vinte. Então, aí a gente soma vinte mais vinte. Quarenta mais vinte. Sessenta mais vinte, oitenta. A letra B é o gabarito. Vamos para a última questão. Um bloco maciço de gesso tem a forma de um prisma reto de base quadrada e doze centímetros de altura. Conforme mostra a figura. Então, você tem aqui a figura com doze de altura e uma base quadrada. Sabendo que o perímetro, o perímetro da base é vinte e quatro, o volume desse bloco é... Então, você tem o perímetro da base é vinte e quatro. Olha só. A base é quadrada. O que é a base, ó? É, ó. Essa parte aqui. Essa aqui. Essa partezinha de trás e aqui, ó. Então, você vai e coloca. É... Vinte e quatro centímetros é o perímetro. Você divide por quatro. Isso vai dar o quê? Seis. Então, você tem seis aqui. Seis aqui. Seis aqui. Seis aqui. O volume do bloco é... O volume você multiplica dois lados da base, né? Lado da base vezes a altura. Então, lado da base aqui, ó. Seis vezes seis, né? E a altura é doze. Você vai ter que somar isso aí. Aqui vai dar treinta e seis. Vezes doze. Trinta e seis vezes doze é igual a quatrocentos e trinta e dois. Letra C é o gabarito. Por hoje é só. Boa sorte, domingo. Boa prova. E eu também vou prestar. Estou muito ansioso para prestar essa prova. Espero que eu tenha, assim, um desempenho melhor. Estou brigando para isso. Nessa próxima prova aí. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.